Olá, em Pernambuco está sendo criada uma cidade da Copa em volta do local onde foi construída a arena. Uma mudança que transforma a infraestrutura da região e a vida dos moradores. Em Pernambuco, a construção do estádio para receber jogos da Copa das Confederações e do Mundial em 2014 está transformando a região metropolitana de Recife, como em São Lourenço da Mata, a 20 quilômetros da capital, local escolhido para erguer a arena. A cidade no todo teve uma expansão de coração imobiliária, financeira, comercial e principalmente trabalho que é que dá dignidade à nossa população. Com mais investimentos e capacitação, muitos moradores deixaram de buscar trabalho em Recife e começaram a procurar emprego mais perto de casa. Mais da metade dos 5 mil operários que construíram a arena vivem em São Lourenço da Mata. Quem é novo, velho, que esteja qualificado vai ter uma grande oportunidade. É só abraçar. Qualificou-se e correr atrás. 2 mil moradores passaram por capacitação em várias áreas nos últimos anos e com mais infraestrutura, muitas indústrias se instalaram pela região. Criação dos estágios da Copa, a gente percebeu, porque a gente vende em todo o Brasil, houve um aumento de demanda de no mínimo 20% em cada estado que está sendo sede atualmente. A Aline mora na cidade e procurava emprego há bastante tempo. Com a ampliação da fábrica, conseguiu uma oportunidade. Estava desesperada já, querendo um emprego. Apareceu agora uma nova oportunidade para mim. Estava gostando muito. Esse terminal, que fica a cerca de 15 quilômetros do centro do Recife, foi construído para integrar melhor o transporte da região metropolitana e do interior à capital. Os passageiros vêm até esse ponto e daqui podem fazer a conexão para outros lugares, tanto de ônibus quanto de metrô. Só tinha uma opção de transporte para ir até o centro, agora está com mais opções. Bom demais. Mas organizaram várias linhas. Gostei muito. Outra ação em Pernambuco é a criação de uma usina para abastecer o estádio. A economia chega a 20% da demanda total. Ajudaram a abastecer um estádio de Copa do Mundo com energia renovável. Esse é o objetivo da usina solar da Arena Pernambuco, que fica aqui em São Lourenço da Mata, a cerca de 20 quilômetros do Recife. O Tiago Moreira é um engenheiro que acompanhou a implantação da obra e vai falar para a gente como é que vai funcionar a usina. Explica um pouquinho. Bem, o projeto foi concebido para absorver cerca de 1 megawatt pico de radiação da luz solar. Os painéis solares vão ser instalados ao longo desses dois platores, que vocês podem ver, que vão captar a energia do sol e vão jogar essa energia para o centro de inversão, onde haverão inversores para converter a energia para a corrente alternada, que é o de uso convencional. E aí sim, será passada para uma subestação e distribuída para a Itaipá-Varena Pernambuco. E em caso a Itaipá-Varena não use, ela será disponibilizada para a rede da concessionária local, a CELP. E qual que é a economia gerada por esse sistema? Estima-se que a planta solar, ela vai atender 20% da demanda da Itaipá-Varena Pernambuco. Então, considera-se que a economia vai ser aproximadamente nesses valores aí. Para a Copa das Confederações, a Marinha colocou em ação o navio de patrulhamento oceânico APA, para reforçar a segurança na costa brasileira. Em dois dias, foram feitas mais de 90 abordagens e embarcações. 8 mil militares da Marinha estão envolvidos na operação em todo o país. São 90 metros de comprimento, tripulação de 81 militares e autonomia para ficar até 35 dias em alto mar. É o navio de patrulhamento oceânico APA, construído na Inglaterra e que chegou em maio ao país. Agora, ajuda a reforçar a segurança durante a Copa das Confederações. A Marinha tem como foco a cidade sede do torneio que fica no litoral, Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador. A embarcação custou 120 milhões de reais. O primeiro navio desse tipo chegou ao país em outubro do ano passado e o segundo começou a operar neste mês. Em uma simulação, é possível conferir como é feita a abordagem durante o patrulhamento do litoral carioca. Nós identificamos dentro da área as embarcações pelo porte dela, então identificamos se elas já estão previstas de estarem na área, informações prévias que nós temos. E identificando o posicionamento correto dela, nós enviamos uma lancha do navio com um grupo de visita e inspeção, um grupo equipado para esse tipo de ação. Essa lancha vai para junto dessa embarcação que vai ser abordada, vai a bordo, se apresenta como uma embarcação da Marinha do Brasil e verifica documentação, equipamentos, carga, tripulação, se a embarcação realmente está de acordo com as leis, com os requisitos de navegação dela. Para nós é muito importante poder estar contribuindo com essa segurança para esse grande evento que é a Copa das Confederações. E todos nós estamos muito honrados de poder estar ajudando nesse evento. O navio APA foi incorporado esse ano à Frota da Marinha e é uma das mais novas embarcações de patrulha da costa brasileira. Ele está sendo empregado aqui na costa da cidade do Rio de Janeiro durante a Copa das Confederações e depois deve ser utilizado na defesa da área do pré-sal. O APA conta ainda com um centro de operações de combate que fornece informações para a patrulha. Aqui nós recebemos informações de diversos sensores, radares do navio, eles são compilados num sistema de combate e esse sistema de combate passa, nós interpretamos o que tem nesse sistema de combate e são passadas informações para o senhor comandante para que sejam tomadas qualquer decisões que o navio tem que tomar. Outra novidade são as salas de comando e controle. Locais como esse já existem no Rio de Janeiro e Salvador. Aqui fica o cérebro das operações da Marinha na capital carioca. A movimentação no entorno de áreas estratégicas como Maracanã pode ser acompanhado a partir daqui em tempo real. Os equipamentos custaram 2 milhões de reais e fazem monitoramento 24 horas. A Marinha hoje está pronta pela Copa do Mundo, mas na Copa do Mundo nós vamos estar melhores ainda, nos Jogos Olímpicos nós vamos estar melhores ainda, é um constante aprendizado. Acompanhe as políticas públicas do Governo Federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do Governo Federal.